Halli, halloli, velhoite! Tudo bem com vocês? Estou aqui da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que inclusive a Martina esteve há pouco tempo também aqui. Sim, gostei muito. Eles fazem um trabalho ótimo. É um prazer estar aqui com a Martina Lema, do Brasil-Germany Jobs, falando de um tema super importante, necessidade da Alemanha de mão de obra. E quando nós falamos de mão de obra, antigamente o pessoal sempre achava a ETI, a engenharia, sempre coisas muito qualificadas e a gente sabe que isso está mudando. Aqui mesmo, nós já anunciamos vagas como motoristas de caminhão, enfim, muita coisa vindo. E falo uma informação que saiu ontem, que foi a baixa natalidade, como há anos não se via da Alemanha. Ou seja, esse problema veio para ficar quem se tocar de que tem que aprender alemão, de que tem que fazer contato com a Martina e com o Brasil-Germany Jobs, vai surfar a onda do quê? De trabalhar, enriquecer o currículo de forma internacional, de conhecer um país novo, comer coisa nova, conhecer pessoas novas, ver paisagens diferentes, com castelo, com casinha, com o que for. Cultura, festivais, inverno, esquiar, enfim. Experiência Alemanha, né? Então, é isso. Vocês estão e quem tiver nesse momento vai surfar a onda da vez. Vou passar a palavra para a Martina, que vai falar um pouco quem ela é, né, e o porquê vocês vão entrar em contato com ela, e vai anunciar essas vagas. São as primeiras de muitas que nós anunciaremos aqui. Martina. Eu sou alemã, alemã mesmo, cresci e nasci aqui, mas, por uma coisa particular, eu tive o grande prazer de morar alguns anos no Brasil. Os meus bebês, que eu fiz dois, eu não faço parte da estatística na Alemanha, eu tenho dois filhos que nasceram no Brasil. Eles têm a dupla cidadania, eu aprendi que chama-se teuto brasileiro, interessante, a gente nunca para de aprender nenhum idioma, e eu mudei de volta por causa da escola dos meus filhos, né, basicamente. Dez anos atrás, eu fui para Berlim, e sinceramente, eu não fiquei muito na comunidade, porque Berlim tem tudo, né, é super internacional, e tive já a minha parte brasileira, mas, sinceramente, eu não saio dessa. Uma coisa ou outra, sempre voltei, tenho amigas brasileiras, ajudei brasileiros na documentação, que não é fácil, e fiquei na comunidade um pouco, né. Como você viveu aqui no Brasil. Por que que eu pergunto de quanto tempo? Porque você ter ficado, eu sei que, né, que é bastante tempo, fez exatamente com que você conhecesse muito bem como pensa o brasileiro, e você é alemã, para fazer uma ponte muito boa, né, entre os candidatos, entre as pessoas que te procuram, em solucionar possíveis problemas, porque você adianta tudo isso, você já conhece a nossa Lebensentellung, a nossa Dankweise, a nossa forma de pensar e viver. Sim, são aquelas coisas, né, que eu gosto muito. Quando eu morrei no Brasil, eu trabalhei com europeus, e eu tive o prazer de servir os europeus. Agora que mudou, né, eu explico os alemãs um pouquinho sobre como é brasileiro, né. Tipo, como é brasileiro é? Brasil é um continente, entendeu? O brasileiro não existe. Que cor brasileiro tem? Ah, menina, da loira os vedeza, preto, África, tem tudo. O Brasil é tanta coisa, tanta coisa boa. Normalmente eu já começo, né, que gosto muito, gosto muito. Tem cada coisa. E agora tenho o prazer, né, de levar, de acompanhar os brasileiros que querem vir para a Alemanha, trabalhar, acompanhar mesmo. Entendendo a parte alemã, explicando para os brasileiros que acho super importante. Você não pode mudar de país de vez, né, fazendo só um Google básico. É uma viagem. Uma viagem que não é rápida, tem que se preparar. Física de quilômetros é uma viagem humana, cultural, né, sensível. Em cima, embaixo, você vai ter muito sucesso, vai ter momentos muito de depressão, com certeza. Você vai aprender, e como idioma, né? E aprender, aprender, e você acha, ah, nunca vou conseguir dizer falava nenhuma, coisa certa nenhuma. E aí, de vez, acontece que você vai e tá, 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 mais uma vez, né? Essa viagem, eu tento dizer a ponte intercultural, né, explicando para o alemão, o brasileiro, ou preparando a Alemanha um pouco para os brasileiros, né, que eu acho super fácil, mas tem que ser feito. E preparar, acompanhar os brasileiros que querem fazer a viagem para a Alemanha, né? Porque, posso explicar o que mudou no último ano? Deve, deve. Tem duas coisas que a gente não discute de jeito nenhum. Aqui precisa mão-dobra. Não só, como você disse, antigamente era qualificada, era difícil entrar, você tinha que ter um salário muito alto, tinha que ser de poucos setores. Mas hoje, o que mudou? Mudou o quê? A sociedade da Alemanha é velha, é velha, não tem como, está envelhecendo. Como você disse, hoje, ontem, né, apareceu a notícia que pouquíssimos bebês, pouquíssimos bebês, aí não vem a mão-dobra do futuro. A minha mãe também contribuiu. A Maria Isilda Lenk, que acabou de entrar, você fez dois, ela fez quatro. Oi, Mami, ok. Para ajudar nessa taxa de natalidade. Mas isso é verdade, ou seja, voltando. E hoje, essa necessidade, eu falo, gente, é garçom, a gente vê coisas fechando, serviços sendo mal prestados, porque não tem capacidade de suportar gente nos locais. Enfim, é uma demanda de policiais, em todas as áreas, né, de plantação, de colher, de tudo. Chegando a ser uma coisa, enfim, para nós é interessante. Porque o brasileiro é super bem-vindo, esforçado. O que mudou, no ano passado, inclusive, que os alemães, até um ou dois anos atrás, tiveram só duas ou três opções para morar legalmente e trabalhar legalmente. Um, ser de um setor muito qualificado, que você ganhava muito. Dois, casar. Três, ter filho no lugar. Ou fazer um investimento enorme, enorme, lá ninguém tem para investir. O que mudou, que finalmente, né, a política e a Alemanha entenderam que precisa mandar uma qualificada de fora. Aí fizeram o quê? Menos mal, mudaram a lei. Mudaram mesmo. Dão a chance em três partes, né, entrou ano passado em outubro, uma parte entrou em março e vai entrar a terceira parte em junho. Para poder legalmente se cadastrar, se preparar, entrar na documentação, aprender alemão. A maior parte tem que ter um mínimo, até um nível bom, dependendo do setor. E aí você já vai viajar, entrar no país com o contrato de trabalho e o visto de trabalho carimbado no passaporte. Isso muda completamente. A gente está numa outra fase ainda. E aguentem aí, porque ela já vai falar das vagas para a agência dela. Vocês vão fazer contato diretamente com ela para coisas que ela tem na mão já. Então esperem um pouco. Porque isso que eu vou falar para vocês é humano e muito de coração quando ela fala de aprender alemão. Pessoal, essa experiência, vocês já vão passar para um novo país, muitas vezes sair da zona de conforto. Irão vir desafios, mas irão vir muitas delícias e descobertas. Então esse caminho, essa jornada de aprender alemão, puxa, ele pode e deve ser positivo. Então eu falo sempre para as pessoas, puxa vida, por que eu fui ali a terceira pessoa escolhida quando nada mais fez esperança e a pessoa fala, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu falo, é porque eu sou em primeiro lugar professora e não marqueteira. Mas é porque tem que envolver, além de conhecimento, informação, formação de memória, entendimento das coisas, de uma forma mais complexa e mais profunda. Porque não é só ter memória e lembrar. É entender a língua alemã. E fazer uma trilhagem de quem vai dar a mão para vocês e fazer uma boa experiência. E vocês, eu falo, vai ter desafio? Vai. Mas aprender alemão é muito legal e pode ser, traz uma vibração toda diferente. E assim vocês já começam essa jornada com outra energia, com uma outra pegada. Então eu estou falando de coração, é por isso que eu deixo sempre os cinco dias do meu curso gratuitamente para vocês experimentarem, sem experimentar mesmo, de coração. E agora, Marina, depois de eu ter falado dessa importância realmente do idioma, que você talvez vá até falar aí nos pré-requisitos, o que você tem para o pessoal agora? Bom, hoje a gente escolheu uma parte que é da área da saúde. Que aqui não tem limite. Em total, a gente precisa de 400 mil pessoas cada ano vir. E na área da saúde é quase o 20%. Por isso, não tem limite. Pode se cadastrar... Oi? Por ano. Precisa desse número, ou seja... 400 mil pessoas novas mudando para a Alemanha para ficar no nível que a gente está agora. Hospedais abertos, restaurantes abertos, tudo. Se não, vamos fechar. Atividade. Sem lixo, as coisas plantadas, árvores podadas, as crianças em escola. Porque a gente também já está dando um spoiler, porque a questão da pedagogia e das educadoras vai vir daqui a pouco. Tá, na área então de enfermagem. E na enfermagem, quando a gente fala, são várias áreas. É técnico... Ou fala para a gente quais são os níveis, né? Calma, porque é o seguinte, né? A gente já tem... Eu trabalho só com empresas aqui na Alemanha com um nível muito alto. O que significa? Que eles mesmos oferecem apoio para quem vem de fora. Que eles me dão um ano mínimo e eu poder ter contrato, e eu poder visitar. Eu sou muito chata, eu sou muito chata. Porque, como é que posso explicar? Eu quero que quem vem para a Alemanha tenha uma boa chance de ser feliz e um novo alemão, entendeu? Claro que vai ficar sempre brasileiro, mas que tem todos os requisitos, se Deus quiser, que fique feliz e trabalhe aqui, vai ter filho, vai ter, sabe? Aquela coisa. O que aconteceu na... E não vai sofrer... É o que a gente... Eu não vou nem falar, né? Porque a gente sabe que esses casos pipocaram aí no passado, né? Tinha muitas pessoas que foram na louca e voltaram com casos e histórias bem... Tristes, porque envolve levar a criança, levar o marido que não sabia, levar... Então, assim, todo mundo vender coisas no Brasil e que nem você está falando, buscar por essa qualidade do candidato vai trazer experiências boas. Porque eu mesmo, eu mudei cinco países para estudar, para casar, para cada coisa. E se você não tem um colo lá, é quase impossível, porque tem tanta coisa que a gente não entende, não gosta. E quando vem a explicação do nativo ou de alguém que te dá o colo, eu falo, olha... E acima, acima, acima... Você fala, ah, agora entendi, claro. Inclusive, a gente gosta no final. Quando alguém te dá a mão, alguém que de vez em quando você chora, alguém que você fala, ah, eu vi isso, consegui agora... Entender de compartilhar esta viagem, né? E não são só as vagas. Eu escolho os meus colaboradores aqui na Alemanha com muito cuidado, com muito cuidado. Porque a gente é um time que eu já tenho aqui na minha empresa, mas eles também fazem parte. Eu não quero empresa que fala, tá, você me manda uma pessoa e amém. Não. E muito mais. Integração é um pacote completo, entendeu? Compreendeu. E por isso, né, a Ingrid e eu combinamos que cada live que a gente tem, vamos no final escolher um setor, uma vaga, perfil, que eu tenho já combinado, assinado, que as pessoas podem entrar em contato e se cadastrar. Hoje é a hora das enfermeiras. Tem três tipos diferentes, né, basicamente. Técnica auxiliar, lamentavelmente, hoje ainda me falta um pedaço da lei que não posso oferecer a vaga como que eu posso oferecer para quem estudou, fez o bachelor e já trabalhou como enfermeira no Brasil. Isso eu consigo oferecer muito. Sim. Técnica... Só para vocês saberem, hoje a gente vai dar ênfase nessas vagas de enfermagem, mas como nós estamos falando, cada live nós vamos oferecer coisas de outras áreas e já podemos dar um spoiler que outras vagas estão vindo. Então, vocês não precisam saber dessa live porque ela vai falar de condições, de coisas interessantes para vocês já ficarem aí sabendo de antemão. Nós vamos falar da parte, né, da pedagogia das escolas, nós vamos falar TI, técnicas verdes, nós vamos falar... as engenharias verdes, enfim, tem tanta coisa. A gente chegou até a anunciar motorista de caminhão, né, há pouco tempo atrás, ou seja, tem muita coisa vindo, não, só para eles saberem que não é só enfermagem que a gente vai falar, como muitas pessoas fazem live só falando enfermagem, enfermagem, enfermagem. A gente também tem uma paleta muito maior, hoje nós vamos falar sobre isso, mas sigam, né, o Brasil... Germany Jobs. Eu vou chamar de Brasil Germany, porque nós vamos com frequência passar aqui de primeira mão para vocês. E vamos gravar, porque eles estão pedindo, a gente vai gravar e vamos colocar também, né? E no YouTube também. Sim, sim, o YouTube, está certo, está certo. A gente vai publicar em cada lugar e fazer um encontro marcado, né? Sim. Voltando. Voltando. Com as mulheres, difícil. Voltando. as enfermeiras, tem que ter o quê? Tem que ser enfermeira, basicamente isso. Tem que estudar, depois eu vou pedir, você se cadastra, como é que funciona? Vocês vão se cadastrar, vão receber a confirmação, eu vou enviar um link que eu estou pedindo algumas coisas do currículo. e eu vou já controlar... Se cadastra onde? Porque o pessoal já, eu sei, eu sou professora, o pessoal já vai perguntar, se cadastra onde? No site BrasilGermany.com Cadastro. A gente pode colocar aqui embaixo depois, né? Está na descrição. Link, sim. Que aqui, senão, não dá. Cadastra-se, a gente entra em contato, você vai me enviar alguns documentos, algumas informações do currículo, e eu vou selecionar e quem dá, a gente já vai marcar um encontro. Por quê? Currículo do nosso padrão, ou seja, currículo brasileiro mesmo. Não, não, a gente está só pedindo umas coisas, ninguém precisa nada, precisa só lembrar quantos anos você já trabalha, em que setor você trabalha, quantos anos você tem, telefone, é super simples, não precisa se preparar, você vai se cadastrar rapidinho. A gente faz a viagem junto, entendeu? Porque tem, tipo, uma coisa do currículo, tem várias formas de currículo. Currículo brasileiro é bem diferente do currículo que o alemão está acostumado. eu não vou pedir para vocês mudar tudo, não. Eu vou pedir cada coisa. Nome, João, sobrenome, nasceu, super simples, entendeu? A gente vai, você, no final, vai ter currículo alemão, mas a gente chega lá juntinhos. Muito bom. aí, a gente entra em contato para marcar 30 minutos, uma hora, dependendo do encontro marcado, para tirar todas as dúvidas, para dar todas as informações, quem quer saber mais da lei, quem quer saber das crianças, porque pode vir a família toda, é bom de fazer já logo, quanto alemão eu tenho que aprender, porque uma coisa, a nossa colaboração é uma colaboração porque adoro a Ingrid e o jeito ela ensina alemão, mas quem vai, tipo, fazer enfermagem na Alemanha, para ter a documentação do trabalho, precisa ter um nível B2, que parece uma coisa grande, mas é claro que precisa, você não pode tratar com pacientes que estão doentes e não se comunicar, né? Um B2 real, já vou dizer agora, porque não adianta nada passar no certificado, que é o que acontece muito, chegar, começar com a vida na Alemanha, com a vida no trabalho e me ligar, me escrever chorando, falando, não sei falar com as pessoas, não entendo as pessoas, aí eu falo assim, mas você tirou esse B2 aonde? Ai, teve que ser rápido, eu fiz de qualquer jeito, eu fiz porque não sei o que, eu falei, bom, vamos juntar tudo, vocês vão crescer, vão aprender e vão ser B2 reais, vão chegar na Alemanha, vão entender o que as pessoas falam, vão conseguir trabalhar, atender seus pacientes e vai estar todo mundo feliz. Ninguém precisa chorar, né? Isso é o plano, de fazer a viagem não rápida, bem feita. Eu acabei de hoje falar com um menino que ele fez com um programa muito bom, mas ele largou o trabalho no Brasil, se dedicou, não deu certo, está super frustrado. Isso não, se você faz com gente, você vai ter um monte de titia fazer a viagem junto. a Ingrid, a Martina, tem a Ana, a Mariana, tem o Nicolas, tem um grupo que vai fazer bem feito para ter todas as chances de ser feliz, entendeu? Não só arrumar um trabalho bom, vai ter um futuro, um futuro. Então, assim, se planeje, ninguém precisa ir no final do ano, vocês podem ir no final do ano que vem, vocês podem ir na metade do ano que vem, ou seja, planejamento, porque o brasileiro é muito na louca, Era muito, aquela coisa de ir para os Estados Unidos e ficava na louca, ficava clandestino, dormia em qualquer lugar, não. E aí, é uma jornada feliz sem gastar tempo e dinheiro, nadando, nadando e morrendo na praia, fazendo experiências em agências que muitas vezes são questionáveis, falando questionáveis aqui para ser bem elegante, tá? E é isso que nós queremos, uma jornada concreta, estar segura, feliz, e fazer realmente acontecer esse sonho de uma boa forma. Para todo mundo, né? Porque você também não quer um candidato ligando, infeliz e querendo voltar, todo mundo perdeu tempo e dinheiro. Gastou um curso de alemão, estudou por nada, não, nós não queremos isso. Isso mesmo, eu sempre falo, porque para mim é um péssimo investimento, porque eu, personalmente, eu sou a mãe, né? Eu gosto que todo mundo faz feliz no tempo dela, não sou professora, mas sou titia. Mas é um investimento péssimo para mim jogar uma pessoa, entendeu? Vai chorar, vai chorar publicamente, vai dizer que não dá certo, e não, não, eu vou acompanhar onde eu posso. Eu vou compreender também, se uma pessoa tem dificuldade, tem um período que não pode fazer as aulas com a Ingrid, que vai ser a Ingrid, eu já aviso, quem precisa ter um nível, um atestado do Goethe e tudo, vai se preparar com a Ingrid, que a colaboração é essa, porque eu acredito como é ensino de alemão é ótimo, né? Essa coisa de ter onde ficar, inclusive, essa preocupação, eu gostaria de deixar bem claro que a agência, a Martina, eles também têm, sabendo da dificuldade do mercado imobiliário, das pessoas conseguirem realmente morar, encontrar alguma coisa, vocês não vão ficar jogados, né? Chegou na Alemanha, está ali com o contrato de emprego e faz o que agora? Então, esse acompanhamento muito próximo é de ajudar onde tiver que ser ajudado para vocês iniciarem a carreira, a reinserção de vocês numa nova cultura. Sim. Tem muita colaboração, muita colaboração aqui na Alemanha. Eu, nos últimos meses desde que eu trabalho aqui, eu, claro, eu estou em uma cidade, eu estou em Berlim, né? Em Berlim eu ocupo. A minha colega está em Frankfurt e temos Hamburg. Temos advocados teutro-brasileiros que se ocupam de toda a documentação que é certinha. Porque, sabe, quando vai ter pepino e um pepino sempre tem na frente, a gente já quer ter tudo certinho para onde morar. E, claro, que ninguém pode vir no aeroporto e fazer um Airbnb da situação. Não, não. Isso não é ideia, não. Quem dá os empregos tem que escrever um contrato que tem que dar um período de três, seis meses, uma alocação. Vai ser um quarto, vai ser uma coisa pequena. Depois a gente vai com uma pessoa no lugar, buscar junto. Por isso, sinceramente, quem quer vir só para Berlim, não estou feliz, não, porque a situação para morar é muito dramática. É muito dramática. Eu também vou dizer, tipo, tem motorista de caminhão, temos aí uma coisa para resolver. Eu também vou dizer para pessoas que ainda, que agora não tenho vaga, que não tenho vaga. Entendeu? Eu não vou dizer toda coisa positiva. A gente vai ter uma vez por semana o grupo de intercultural com a Ingrid também, e eu vou fazer, minhas colegas vão fazer, brasileiras que moram aqui há um tempo, muito tempo. Todas essas coisas, essas dúvidas, racismo, é alemão, é chato, não é chato, é frio, é mesmo frio. A intenção é aqui, não pintar o mundo das mil maravilhas, porque nós não queremos ser nem otimistas, nem pessimistas, nós queremos ser realistas. E essa sempre foi minha pegada, e às vezes o pessoal escrevia, nossa, você só vê, não, não vejo o seu lado ruim, a gente tem que falar de certas coisas sim, porque essas coisas acontecem, mas como eu já iniciei a live falando de tantas maravilhas da Alemanha, porque, assim como os filhos da Matina, eu sou brasileira e alemã, todo mundo sabe, fiz colegial na Alemanha, depois fiz faculdade na Alemanha, depois trabalhei para o governo aqui, moro, minha filha também é teuto alemã, teuto brasileira. Então, assim, nós entendemos desses dois pontos que tem que ser falados, porque a gente não quer romantizar, nós queremos solucionar. Matina, repete o pessoal que está entrando agora, eles vão entrar no seu site e vão preencher um questionário o cadastro, o cadastro e quem quiser pode pular que quem dá o extra, caprichar, o brasileiro capricha, já pode abrir a parte do currículo e pode preencher os dados. Aí a gente vai avaliar, entrar em contato, marcar e ficar tempo que precisa para falar de todos os casos. E aí vai dar o início, é o start, eles vão analisar o que a pessoa tem e como a Matina falou, ela não é uma agência, e aí ela vai fazer tudo e acaba não conseguindo atender ninguém. Nós temos grandes parcerias, é advogado, são as empresas, são pessoas que auxiliariam nisso, sou eu do alemão, então assim, a gente conseguiu o Luciano, ele também vai colaborar nessa, que está em Hamburgo. Ah, então, né, que é um advogado, exatamente. Aqui é o meu advogado pessoal também, né, é o Luciano Carrasqueira, pessoa, né, ética, moral, por isso que é um grupo bom, Matina, todo mundo na mesma pegada, somos éticos, somos morais, queremos fazer um bom trabalho em primeiro lugar, sem enganar ninguém, com muita honestidade e dignidade, eu acho que isso é que nos conecta em primeiro lugar. Tipo, tem um caso agora, tem um rapaz que, rapaz, né, ele disse, 54 anos, professor de sociologia, ele tem DAF diploma, DAF é o diploma de alemão, né, Ingrid? A gente precisa professor, eu comentei hoje com uma amiga que tem um artigo de um jornais, a gente precisa professor de alemão aqui na Alemanha, eu falei, bom, a gente já está procurando fora da Alemanha e professor para alemão, que vergonha, né, que vergonha. Mas, menino, só que com 54 anos, em cima de 30, inclusive, temos que falar da aposentadoria, tá? A partir de 40 anos, a Alemanha fala que não consegue mais de trabalhar bastante tempo até a aposentadoria, para ter a aposentadoria plena, 100%, tá? Não faz um tempo que precisa o mínimo. Eles aceitam os anos, mas o valor, no final, não vai ser o mesmo. aí junto com um advogado, com alguém sabe, a gente tem que ver quem está em cima de 40 anos, o que tem já no Brasil, para não depois, lá em 25, 30 anos, chorar e dizer, ah, Martina disse que você faça. Não, a Martina já vai dizer com os mais novos que tem que pensar em tudo antes, entendeu? Tem que se preparar e tudo, a gente vai ser super transparente, também dizer coisas que eventualmente não são perfeitas, mas a gente vai encontrar um jeito. Exatamente. E exatamente, sabendo tudo isso de antemão, todo mundo pode escolher um caminho bom, né, para o futuro. Eu já fico até, me comprometo aqui, fazer a nossa segunda live com o Tobias Wilhelm, que é uma pessoa que explica exatamente essas diferenças da aposentadoria, como é que funcionam esses apósitos, como é que não funcionam, tá? Que são muito importantes de serem entendidos. Claro que cada caso é um caso, mas dá para a gente falar, porque uma coisa que acontece é o direito da aposentadoria, ninguém está falando do bolo que fez, que entregou e da repartição. Para que vocês não se aposentem com 600 euros, com mil reais, sabe? Porque depois é uma surpresa vindo à tona essa altas amut, essa pobreza na velhice, que também cresce exatamente por isso. Então, já que a Ingrid faz todo esse serviço de utilidade pública, de informação também para vocês, nós vamos falar sobre isso. Pessoal, então, todo mundo perguntando assim, Angola, também pega o público de Angola, de outros países, que escreveram aqui para cima também, precisa ter nível superior, pessoal? A primeira coisa, a primeira coisa, a educação infantil, a primeira coisa, vocês vão no site lá da Brasil Germany e preencha o cadastro. Essa é a primeira coisa. Porque cada caso é um caso, a gente não consegue ficar respondendo tanta minúcia da vida individual de cada um e é por isso que ela fez essa coisa de se cadastrar, porque ali ela vai ter uma noção de vocês, de quem são vocês. Eu penso que para a primeira vez são umas perguntas que a gente respondeu, né? Sim. A Inca topou que vamos fazer essa live regularmente, né? Uma STAM live que você chamou, né? E sempre vamos pegar um perfil de um trabalhador e vamos informar isso. Eu disse, enfermagem vai rolar, educadora, quase cada nível vai rolar, motorista, dependendo vai rolar. Porque tem... TI? Engenharia? Tem. Gastronomia? Inclusive, a TI temos uma colaboradora brasileira que a gente uma vez pode fazer uma live junto com ela. Como que TI é muita coisa. O setor de TI não é fácil. A gente tem que fazer tudo isso. A Stephanie, isso. E a gente pode fazer uma live anunciando que é só para TI porque tem... E para quem não sabe, a Stephanie era minha aluna. Começou... Hoje ela fala, eu entrevisto alemães em alemão. Eu fui aluna da Ingrid que me falou que acreditou em mim. Hoje eu tenho a minha empresa e eu falei, não, você vai conseguir. Vamos juntas, vamos dar a mão, vamos nessa. Você está aí querendo, eu também estou aqui querendo te dar a mão. Não quero empurrar ninguém, a gente vai de mãos dadas juntas. E você vai trabalhar legal na Alemanha e aconteceu. Que bacana. E é isso que a gente quer, não é, Martina? Não é isso que a gente quer? Sim, mesmo. Depois de chegar e ver um profissional bem colocado, feliz, na Alemanha, é isso que nós duas queremos. uma coisa que estou vendo que a Reni está online, ela já se cadastrou, ela já fez a entrevista, a Reni vai, provavelmente, ainda espera um ok, vai entrar no primeiro grupo das enfermeiras que vai estudar alemão com a Ingrid. E se Deus quiser, isso, se Deus quiser, a fazer a primeira viagem do primeiro grupo, Reni. Quando a gente tem a lista do grupo fechado, vamos nos conhecer também pessoalmente, que ela fez entrevista com a Ana, né? estou até emocionada, sabe? Porque é possibilitar as pessoas terem sonhos, viverem coisas que elas nunca viveram antes, crescerem, ter uma vida digna, isso tudo é o que mais me move, em primeiro lugar. Pessoal perguntando aqui de psicoterapeuta, de enfermeira acima de 50 anos, tudo isso, gente, sexta-feira que vem vai ter mais, toda, né? A gente vai tentar ser toda, não sei se tem algum feriado, alguma coisa, como vai ter Corpus Christi agora em maio, mas assim, vamos anunciar primeira mão vagas para vocês. Ó, gente, agora é a vez das... Tchananã. Agora é a vez da profissão tal. E agora a gente chegou para fazer esse chamado para a área de enfermagem lá no site da Brasil Germany. Eu acho que a gente já pode começar a nos despedir, não sei se você quer falar algumas últimas palavras, porque o mais importante é esse link que eu vou deixar na descrição aqui, tá bom? E aí, é com a Martina, comigo no Alemão, e bora viver que essa vida passa rápido, gente, que essa vida é muito legal e a gente quer fazer acontecer. Obrigada, Ingrid, pela possibilidade, né, de divulgar essas informações da nossa empresa aqui. A colaboração com a Ingrid já valeu a pena. Muito obrigada, um beijo de Berlim, da Alemanha, até o Brasil todo, tá? Eu que agradeço e vocês sabem, aqui só tem profissional, só tem gente realmente profissional, idôneo, com moral, com ética e com qualidade que eu escolhi para vocês, que é ela, a Martina. Um beijo, Brasilzão. Cestou, hein? Tchau. Tchau.